Siga o giro de informações, vamos falar de saúde? O Ministério da Saúde e representantes de estados discutiram em reunião a gestão do SUS nas regiões sul e sudeste. E entre as pautas estava o aumento expressivo nos casos de dengue. Micael chega então agora para contar para a gente, as cidades, elas vão poder pedir ajuda para combater essa doença. É isso mesmo, Micael? Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Novamente, a gente está trazendo esses assuntos da dengue aqui. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, agora os municípios vão poder pedir essa ajuda ao Ministério da Saúde aqui do Brasil. Essa decisão aconteceu nesta terça-feira. Teve uma reunião lá em Brasília que o Ministério da Saúde recebeu representantes dos estados, tanto do sul quanto do sudeste. E durante essa reunião foi debatida esse grande aumento nos casos de dengue. Só que em Santa Catarina, Kelly, vale a gente reforçar, é um aumento de quase 200% em relação a 2022 para 2021. A gente já tem 50 mil casos confirmados. Desses aí também tem 95 que estão em investigação. E até o momento, Santa Catarina já registrou 47 mortes. Dessas 47 mortes, 10 foram registradas aqui em Joinville. A gente vem trazendo esse assunto, essa informação desse paciente de Joinville. Nós trouxemos nessa semana mesmo, veio mais essa novidade aí. Uma novidade que não é nada positiva. A gente sabe que Joinville vive um momento bem complicado também com a dengue. Aqui são quase 7 mil casos. E a gente também reforça os bairros que estão mais prejudicados nesse momento, que têm mais foco com a dengue. Incluem eles o Costa e Silva, o Aventureiro, o Iririú, o Jardim Iririú e o Comaz. Esses bairros ali, tanto da Zona Norte quanto da Zona Leste, estão registrando vários focos, vários casos da dengue. Esse último paciente que faleceu, na verdade, foi no Nova Brasília. Então vale a gente também reforçar que todas as áreas da cidade, apesar de ter alguns locais que têm mais casos na prática, mas a cidade inteira tem registros, então a gente precisa cuidar. Voltando agora para esse assunto, esse assunto da ajuda dos municípios, o que acontece? Quando os municípios podem fazer uma requisição junto ao Ministério da Saúde, diretamente lá em Brasília, ou também na superintendência aqui em Santa Catarina. E essa ajuda, Kelly, para quem está em casa poder entender melhor, é uma ajuda de profissionais, porque o Ministério da Saúde cederia profissionais para eles trabalharem aqui no estrado, trabalharem aqui nas cidades, para evitar mais casos, evitar novos focos dessa doença que está preocupando demais. E com certeza a gente vai continuar destacando aqui no Balanço Geral. Agora volto ao estúdio com você. Micael, bom você ter falado a respeito dessa situação, que podem vir profissionais para ajudar. E é fato, né? Nós acompanhamos, inclusive, enquanto o Micael falava, a imagem desses agentes trabalhando, fazendo ali a orientação, a limpeza, colocando o veneno necessário para poder combater esse mosquitinho. Só que, na verdade, o Ministério da Saúde, é claro, se ele doar a esses profissionais, será excelente, porque nesse momento a gente precisa de uma força-tarefa. Força-tarefa. O que significa isso? Que você também precisa ajudar, porque você também é um agente de saúde nesse caso. Porque você tem a total liberdade e condição de cuidar do seu quintal. Então, portanto, não adianta nada eles passarem por aí na sua região, no seu bairro, na sua casa, fizeram o trabalho deles e depois você não continuar com isso, para que depois possam criar novos mosquitinhos e, mais uma vez, picar as pessoas e continuar trazendo essa situação que está preocupante de muitas mortes. Dez essa semana já foram registradas desde o início do ano. A contabilização veio agora, nessa semana, da décima morte só aqui em Joinville. Mas o Estado inteiro está sofrendo com a situação da dengue.